Música Virou boate! Nossa, se joga viado! Se joga pintosa! Vamos, garotas! Vamos! Tô louca! Meu coline! Meu Deus! Meu Deus! Ai, faz onda! Meu coline! Ai, meu Deus! Já ficou de noite, caralho! Vai voltar! Olha só a chuva acabando com a minha chanquinha! Foda na pirâmide, viado! Cuidado! Sim! Vai! Bem-vindo ao combate das divas! Ai, gente, que frio é esse? Que frio é esse? Pô! Tô toda cagada! Gente, que chão Brenan! Arradou! detail! Tô! 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 Viado! Arrasou! Pissa! Corre! 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 Ai meu deus, me adora! Ai! Ai! Viada! Ridley! Fogue! A BASA! Tô plena! Sei! Dizite que porra é essa? Ai, não sei não viado, essas bolas caindo! Corre! 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 Eu quero isso no meu chão! Corre Tabatão! Ai! Ai! Essas bolas! Segura o cabelo! Vida! Arrasou! Eu tô louca! Eu tô louca! Ai! Vira o boate! Vira o boato e toda! Ai! Joga a piada! Ai! Arrasou! Uuuuuuuu! Ah! Isso tipo é? Porra é isso? Ai, me laqueado! Ah, se enra... Ha 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 ha.